Glória a Jesus, queridos, olha só, a nossa transmissão caiu, mas eu creio que quando o inferno se levanta, é porque Deus tem algo pra nossa vida, ele tem algo pro nosso coração, ele tem algo pra nossa história, então em nome de Jesus, já vai chegando aí, já vai declarando nos comentários, mostra que tu entrou em guerra comigo, declara aí, todo mal está repreendido em nome de Jesus, já chega declarando todo mal está repreendido em nome de Jesus, todo mal já está repreendido em nome de Jesus, o inimigo ele sabe do plano de Deus pra tua vida, ele sabe do projeto do Senhor pra tua história, é por isso que é por vezes ele se levanta, pra tentar trazer confusão, pra tentar trazer desespero, pra tentar te desestabilizar, porque ele sabe, e se você ainda não percebeu, exatamente agora, você tá dentro de uma batalha espiritual, e Deus marcou este encontro contigo, pra dizer, aquieta o teu coração, porque dentro desta batalha, você não vai ser envergonhado, dentro desta batalha, você não vai perecer, dentro desta batalha, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória, papai marcou um encontro com pessoas aqui, pra declarar na tua vida, pra dizer assim, ei, eu tô frustrando o plano que Satanás armou contra você, eu tô frustrando o plano que o inimigo arquitetou contra a tua vida, caiu por terra, em nome de Jesus, já caiu por terra, se você crê, já declara aí nos comentários, o mal já caiu por terra, 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 minha filha, em nome de Jesus, Satanás se levanta, pra tentar afligir, ele se levanta, pra tentar te inquietar, ele se levanta, pra tentar roubar o que é teu, ele se levanta, pra tentar te destruir, mas Deus te dá vitória, Deus está falando pra pessoas, aqui nesta hora, fechei a sepultura, decanta, dá blasória, olha aqui, aquela mãe que estava com seu filho morto no caixão, não via mais solução pra ela, não via mais saída pra ela, mas no meio do caminho, Jesus fechou a sepultura e mudou o cenário, o Senhor tá dizendo, tá preocupado por quê? Porque o plano do inimigo já tá andando? Tá preocupado por quê? Porque o projeto que Satanás arquitetou, parece que já tá se realizando? Tá preocupado por quê? Porque parece que a sepultura já tá aberta, e aquilo que é teu vai cair dentro dela, e Deus, ele manda falar pra você, nesta hora, aquieta aí o teu coração, decanta, dá blasória, vê, dá brexéria, porque tem uma nova história, e sendo escrita pela mão de Deus pra tua vida, tem uma nova história, sendo escrita pela mão do Senhor, pra tua trajetória, tem na vanablassória, assim como aquela mãe voltou pra sua casa, voltou pro seu lar, com milagre pra contar, Deus tá dizendo, eu não vou deixar você sair daí com vergonha, eu não vou deixar você sair daí, olha aqui, tem gente que tá tão preocupado, porque sabe o que Satanás tem arquitetado pra te trazer vergonha? Uma humilhação, ele quer estampar um título na tua testa, ele quer estampar um título na tua vida, ele quer estampar uma nomenclatura pra você, e Deus tá dizendo, eu não vou deixar, tô pegando esse plano em andamento, tô pegando esse projeto no meio do caminho, e tô fazendo algo novo, na vanablassória, tô botando isso que Satanás arquitetou, por terra, tô botando isso que o inimigo planejou, por terra, tô botando isso, olha o que Satanás pensou que era o final da tua história, por terra, porque Deus tem planos maiores, se você crê, declara aí nos comentários, Deus tem planos maiores pra minha casa, Deus tem planos maiores pra minha vida, Deus tem planos maiores pra minha história, tem, e Deus tá dizendo pra você aqui nesta hora, decantadablaxerevenemenei, aquieta o teu coração, mulher de Deus, aquieta o teu coração, homem de Deus, porque no meio do caminho ainda vai ter a surpresa, pensou que já tinha vindado, né? Pensou que a coisa já tava definida, né? Pensou, olha aqui, que Satanás já tinha vencido essa, Deus tá dizendo pra você, eu estou entrando com resposta, eu estou entrando com resposta de oração aí nesse lá, aramana blasoria, rabraserevenem, cantadablaserea, e como resposta de oração, até a sepultura Deus tá fechando, aliança Deus tá restaurando, vida financeira Deus tá transformando, Deus tá levantando, decovenemenei, blasoriandemenei, Deus tá dizendo assim pra você, como resposta de oração, eu estou fazendo aí neste lugar, decantarabrasoria, como resposta de oração, eu estou agindo aí na tua história, na tua casa, na tua vida, tô, a sepultura tá sendo fechada, a sepultura tá sendo fechada, declara que já foi fechada, a sepultura já foi fechada, a sepultura já foi, arabrasarabalabrasoria, você vai sair daí cantando vitória, sai, porque o que Satanás pensou que você ia ter que deixar pra trás, você não vai fazer, aquilo que o Satanás pensou que você ia ter que abrir mão, você não vai abrir, aquilo que o Satanás pensou que ia tirar da tua vida, ele não vai tirar, não vai, porque Deus é poderoso pra você, é resposta de Deus pra quem orou, se você orou, já vai pôr daí, amém Jesus, eu creio e recebo, já declara aí, em nome de Jesus, glórias a Deus, cantora Cris Lohane, a paz do Senhor, paz do Senhor, que bênção, glória a Deus, glória a Jesus, amém, hoje o aplicativo, a internet não está nos ajudando, então a gente já deixa explicado, que fica aí, novamente, né, é por causa da internet, do tempo, do clima, não sei, está bem complicado aqui, mas nada nos impede de adorar, olha o que eu tenho aqui, ah, também tem um, tem de novo, ó, o meu tem dedicatório aqui, bonitinho, que eu amei, glória a Jesus, queridos, e está lindo pra glória de Deus, eu creio que verdadeiramente é uma ferramenta, nas mãos daquele que adora, porque você bota na tua casa, e vai adorando, e o inferno não vai resistindo ao poder de Deus, que vai se manifestando dentro do teu lar, glória a Jesus, e eu quero lhe conceder a oportunidade, faz aquilo que Deus vai dar no teu coração, tu já é de casa, amém, vamos adorar a Jesus então, né, a missionária Pé, prega e eu louvo, né, cada um, o seu cantinho, e eu amo adorar o Senhor, eu quero adorar o Senhor, com a canção de número 3, eu acho que foi até essa canção que eu dediquei pra você, não foi, a 3? Foi, Pois é, vamos louvar o Senhor com a canção de número 3, que eu dediquei pra você, dedico pra todos os irmãos nessa noite, olha só o que Deus vai falar contigo nessa hora, através da adoração, o Senhor está contigo, ele manda te dizer que é melhor estar na presença do Senhor, do que estar em qualquer outro lugar, porque na presença do Senhor, você tem abundância de alegria, tem paz, tem distância, escuta as rodas falando contigo através do amor, ó, Olha o que acontece, Ele ouve o gemido do meu coração, diga assim, ó, Senhor, a te confesso, não vai viver, aleluia, sem sentir tua presença, aleluia, eu não sei, pois sou eterno dependente, sou ser humano, estou carente, Senhor, estou aqui Hoje eu preciso do que eu puder Oh, aleluia Senhor, assim, ó Ainda que Pra te servir Jesus, eu venho aqui chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Aleluia Perdoa-me Diga pro Senhor aí onde você está Porque às vezes Eu não consigo nem falar É assim, não é? Logo as lágrimas Seus olhos vem Monhar Mas esse é o sinal Que é tu estar Aleluia 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 Enquanto você está aí adorando Eu sei que tem gente adorando com lágrimas Mas sabe o que acontece, missionária? É o sinal que Jesus está lá dentro da casa Dentro do lar Eu creio Aleluia 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 Eu sei que é melhor Eu sei que é melhor Aleluia 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 Diga pro Senhor Mesmo que você nessa noite Só tenha lágrimas Só tenha lágrimas Pra entregar na presença do Senhor Mas tem tudo a Ele Tem a tua adoração Nessa hora Aleluia Aleluia Pra te servir Jesus eu tenho aqui chorar Te servirei Porque comigo Jesus está contigo nesse vale Jesus está contigo no meio dessa diversidade Jesus está contigo Aleluia Aleluia Porque às vezes eu não consigo nem falar O amor as lágrimas não só encomerçam A molha pode chorar na presença do Senhor Mas é o sinal que tu estás Jesus está aqui Ele está aqui Aleluia Glória a Deus Se tem alguém que sabe interpretar lágrimas é ele, né? Se tem alguém que consegue ouvir o gemido da alma é ele A Bíblia vai dizer que ela não precisou falar muita coisa Até porque quando a gente está com a alma amargurada Quando a gente está com dor no coração Assim como tem gente que está ouvindo aqui essa palavra Que está aqui ouvindo esse louvor Que está aqui adorando com a gente nessa hora Quando a gente está com a alma dolorida A gente não tem muita palavra A gente não tem muito o que dizer A gente não sabe como se expressar A Bíblia só tem lágrima mesmo Mas sabe o que eu acho tremendo? É que Ana não precisou falar muita coisa A Bíblia diz que nem saía voz da boca dela Não, só se mexia os lábios Mas a sua alma gemia E os seus olhos se derramavam em lágrimas Na presença de Deus E a Bíblia vai dizer que daquele lugar Aquela mulher saiu pronta para gerar milagre Eu quero profetizar sobre a vida de quem está aqui nessa hora Que você vai sair daqui pronto para gerar milagre Ainda que não haja palavra na tua boca Ainda que você não saiba como se expressar Ainda que você não tenha lá uma grande oratória Todavia a tua alma está gemendo Que Deus está ouvindo Que está dizendo Vai gerar milagre sim aí dentro Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus É desse jeito Tem hora que a gente está assim De um estado, né missionária Que a gente não consegue orar A gente só consegue chorar E eu sei que tem gente nessa live Que está desse jeito Mas Jesus está colhendo as tuas lágrimas Aqui agora E essas tuas lágrimas Vai ser para Jesus como uma frase E em nome de Jesus Eu creio que o Senhor Vai entrar com providência Naquilo que você precisa Vamos adorar com a canção Não desista da sua família Amém? Glória a Deus Eu não sei a situação que tu está passando Dentro do teu lar Mas eu tenho uma palavra para te dizer Você e sua casa Servirão ao Senhor Sabe por quê? Porque isso é promessa Isso é promessa Que está na Bíblia Então receba essa palavra Receba este logo Em nome de Jesus Ouça só Que Deus está falando contigo Nessa noite Olha só Glória a Deus Aleluia Você não pode aceitar O que disseram Não vai se concretizar Apenas a vontade Do Senhor Vai se cumprir Na tua casa Tu está crendo? Eu e teus filhos No Egito Não morrerão Porque o casamento Deus traz Aleluia A partir dessa live Eu profetizo As coisas Mudarão Você mesmo Que a sua casa Eu profetizo Eu profetizo Que esse é o dia Deus marcou Pra te levantar Desse chão Aleluia Não hesita Na sua família Ela é um projeto De Deus Não permita Que essa tempestade Leve fora O sonho Que Deus se deu Não hesita Na tua casa Recebe aí Aleluia 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 Eu profetizo Eu profetizo Que a tua casa É um depósito Das bênçãos Do Senhor Declarei Essa casa É um depósito Das bênçãos Do Senhor Declarei Não hesita Não hesita Na sua família Porque ela é Um projeto De Deus Não permita Que essa tempestade Leve fora Os sonhos Que Deus se deu Não hesita Na tua casa Escuta O mal Deus Já repreendeu Receba Essa palavra Você e seu marido Servirão Adeus Em nome de Jesus Requeza Recebe Recebe Aleluia Eu creio O teu marido Deus vai transformar Recebe De Jesus O teu silêncio Enxerar Aleluia Jesus Tem bênçãos Sobre o teu lar Aleluia Recebe de Jesus Recebe a promessa De Deus Escuta Em nome de Jesus Não desista Não desista Não desista Da tua família A tua família É um projeto Do Senhor Glória a Deus Oh glória Aleluia Cantora Cris Lohani É por isso que Satanás Tem tanta raiva Da família É por isso que Ele tem tanta raiva Do nosso lar Tanta raiva Da nossa casa Tem gente Que tá aqui Ouvindo a palavra Que já tá entendendo Tem gente Tem gente Que tá adorando A Deus Que já tá entendendo Por quê Porque a tua maior Guerra Tua maior luta Por vezes Não é lá fora Não É dentro Da tua casa É dentro Do teu lar É com pessoas Que por vezes Você ama Você ama De uma maneira Tremenda Intensa Mas a tua guerra Tá travada Aí É porque O inimigo Ele sabe Ele sabe Que isso daí É projeto De Deus Declara aí nos comentários A minha família É projeto De Deus A minha casa É projeto De Deus O meu lar É projeto De Deus Declara Declara aí Em nome De Jesus Olha que o inimigo Não vai destruir Aquilo que o Senhor Constituiu na tua vida A tua casa É do Senhor Aliança feita Na presença Do Senhor O teu lar Levantado Por Deus Satanás Não vai derrubar Em nome De Jesus Quem crê Já vai confirmando Amém Glória a Jesus Cantora Crisó Tu sabe Que eu não posso Deixar embora Então adora Adorarei Vamos de adorarei Eu tenho certeza Que muitos irmãos Já conhecem essa canção É linda Se você conhece Declara aí Eu adorarei Porque eu sei Que Deus está cuidando De tudo E que ele é fiel Amém Tudo é só Está em meu DNA Isso faz parte De quem sou Pra mim é uma questão De fé Eu escolho ser adorador Já aprendi a adorar Em qualquer situação Eu aprendi a confiar No Deus de Abraão Ainda que a piqueira Não floresça Ainda que o milagre Eu não veja Ainda que eu tenha Que esperar Deixar para aí Nos comentários Eu escolho adorar Ainda que eu esteja No deserto Ainda que hoje Pareça tudo incerto Ainda sim Sabe o que que acontece? Eu escolho adorar Eu escolho adorar Eu adorarei Eu adorarei No vale Adorarei Na prova Adorarei Na bênção Adorarei Na prova Adorarei Um pouco Na alegria Ou na dor Perdendo ou Venceando Te adorarei Aleluia Adorarei Agora Levantando Minhas mãos Te adoraram Senhor De todo Coração Adorarei Pra sempre O inferno Vai ouvir A tua adoração E vai ser Eu creio Eu creio Não vou dar Pra você Cuidado Adorarei Adorarei Senhor Mais uma vez Te adorarei 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 Venha te mirar Eu te adorarei 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 Senhor Mais uma vez Eu te adorarei 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 Senhor Eternamente Eu te adorarei Aleluia Não deixe o inimigo Roubar dos teus lábios O louvor O teu louvor É a arma Que Jesus tem te dado O teu louvor Vai quebrar cadeias Amém Eu creio Ainda que a piveira Não floresça Ainda que o milagre Hoje eu malveja Ainda que eu tenha Que esperar Ainda assim Eu escolho Adorar Ainda que eu esteja Num deserto Ainda que pareça Tudo incerto Diga assim Que Deus ouvi Diga aí onde você está Eu escolho Adorar Eu escolho Adorar Adorarei Aleluia Outro nome é graça. Eu quero te convidar a fazer um ato profético nessa hora. Enquanto nós estamos aqui em adoração, começa a demorar aí dentro do teu lar. A minha casa é um lugar de bênção. A minha casa é um lugar onde o Senhor tem liberdade. Começa a adorar a Jesus aí na tua casa agora. Adorarei, Senhor eternamente, eu te adorarei. O inferno não vai falar a minha adoração. Eu adorarei, venha o que vier. Eu te adorarei. Declarei nos comentários. Eu adorarei. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Que coisa linda. Ver Deus trabalhando, Deus operando, Deus fazendo. Queridos, quem está assistindo ao vivo? Quem está aqui na hora ao vivo? A internet está travando. Algumas pessoas estão falando a respeito. Mas nós viemos para adorar. E glória a Jesus que o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Eu tenho certeza que quem veio recebeu de Deus. E quem vai assistir depois também vai receber de Deus. Porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele opera, Ele transforma, Ele age. E Ele está agindo em vidas aqui neste lugar. Glórias a Deus. O irmão Eli Alva, que Alva, ele está escrevendo que quer o CD dele. Cantora Cris Lohanen disse, eu quero meu CD. Glória a Jesus. Aleluia. Olha só. Você que quer adquirir o CD da cantora, é o trabalho dela. É algo que Deus colocou na mão dela para abençoar outras vidas. Então, assim, se você quer abençoar a vida dela, procura ela lá no perfil dela. Procura ela lá. Vai ficar marcado aqui, tá bom? Ou entra lá e diz, olha, eu quero meu CD, tá bom? Chega lá e pede o teu CD, que eu sei que vai ser com a ferramenta de Deus nas tuas mãos aí dentro do teu lar. E o irmão Eli Alva, nós vamos resolver o problema dele, né? Que eu estou aqui no nome. Vou mandar o CD do irmão Eli Alva. O irmão Eli Alva é uma bela. Tá bom. Ó, quem pediu lá no perfil o CD e dizer, eu estava assistindo a live da missionária Natália, vou mandar com um dedicatório especial para os irmãos que pedirem. Eita glória. Mas tem que dizer que estava assistindo na live. Aí eu mando com um dedicatório especial. Vem. Glória a Jesus. Você vai abençoar a vida da cantora Cris Orrani e ela vai abençoar a tua vida, queridos? Glória a Jesus. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoada. Você é linda demais. Glória a Deus. Então, abençoe. Passa lá, compra o CD dela, tá bom? Tenho certeza que vai ser benção para a sua vida e você vai abençoar ainda outras vidas onde esse louvor, esse hino foi entoado. Para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Cantora Cris Orrani. Glória a Deus. Olha só. A internet está travando muito. Então, para a gente não acabar quebrando essa live no meio e acabar por incompleta, vamos orar em nome de Jesus? Eu oro daqui, tu ora daí. Vamos apresentar o povo que está aqui clamando e adorando a Jesus juntamente conosco. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus já fez e ainda fará. Então, já coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração aí nos comentários em nome de Jesus que nós vamos apresentar a Deus. Vamos apresentar ao Senhor. Daqui a pouquinho eu estou lá no YouTube, tá bom? YouTube Natália Leandro. Quem quer adorar a Deus, quer orar ainda hoje, corre lá, faz a inscrição que eu estou já, já, questão de minuto entrando lá também, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Jesus, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer, enaltecer teu santo nome. Meu Deus, nós queremos te glorificar, Senhor, pelas vidas daqueles que até aqui chegaram, que estão orando, clamando, apresentando a sua casa, a sua família, a sua história, que todo mal caia por terra, toda investida de Satanás seja arrependida, que tudo aquilo que o inimigo tramou contra esta vida, Senhor, que venha perder a força agora e que os teus planos se realizem, que as tuas promessas se concretizem, que haja vitória, milagre, libertação, conversão, salvação, dentro desse lar, toda maldição seja quebrada agora, toda palavra contrária, decantada, abraçória, seja desfeita agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Queremos apresentar este CD a ti, Senhor, o CD, Senhor, que tu tem colocado no coração da cantora Cris Lourdes, tu tem posto no coração dela, Senhor, e se concretizou. E eu creio, Pai, que onde esse CD adentrar, eu creio que onde os louvores forem entoados, vai ter milagre, enfermos serão curados, demônios, Senhor, baterão e retiraram. O inferno recuará, eu profetizo em nome de Jesus, que vai ter bênção sem medida, sendo derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, pra glória do nome do Deus que nós servimos. Se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém! Glória a Jesus! Meu amor, muito obrigada por participar, muito obrigada por vir aqui e adorar a Jesus juntamente conosco. Que Papai do Céu lhe abençoe novamente, obrigada pelo CD, amém! Que Papai do Céu possa lhe abençoar e ousar tremendamente cada dia mais pra glória do nome dele. Amo a sua vida, você sabe disso. Amém! Também me amo muito você, eu moro aqui. Oi, Jesus! Glória a Jesus! Agradeço, agradeço. Beijo! Amém! Queridos, a paz do Senhor Jesus! Ó, beijo no coração, que Papai do Céu abençoe a todos que participaram. Fica na paz de Cristo. Amém!